Gente, nada melhor que comprar aquele estofado maravilhoso, que além de encaixar certinho no seu ambiente, era aquilo que você estava procurando, confortável, retrátil, reclinável. Você vai encontrar uma grande variedade aqui na Catula Móveis, além de salas de jantar, de objetos de decoração, não é, Geraldo? Isso mesmo. E olha, novidade para o mês de maio, nós estamos parcelando, tanto no estoque e também as peças de showroom, o preço à vista nós vamos fazer em cinco vezes, tanto no cheque ou também no cartão de crédito. Para você ter uma ideia, esse estofado aqui, ele é três de dois lugares, todos os assentos retratas, assentos em mola, ele está na Suédea, pronta entrega, temos três crores, preço à vista dele, R$ 285,00, cinco parcelas de R$ 457,00. Maravilha, vem correndo aproveitar tudo aqui em estoque em cinco vezes para você. Onde fica a loja, Geraldo? Avenida Manuel Ribas, 4002 Santa Felicidade, telefone 3335-4695, domingo das 11h às 18h. Vem correndo, Catula Móveis.